Música Arbitragem mandou seguir, pediu que foi puxado, vai ter um gol, primeiro gol Música O time da Jupe numa defesa, olha o quanto atacaste o bateu, para o gol LASSO GOLASSO Música Contra-ataque do time da Juventus, Arthur recebeu, deu um passe para a Beltinho dominando a cara do gol, colocou, Rodrigo Arthur matou, para o gol! 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 Música Com o Willian, o Willian já domina Ele já trabalha a bola com o Luciano Luciano buscou o passe lá na frente Já recebeu o Yuri, o Yuri dominou Vai trazendo, vai buscando o passe Girou para o Willian, atenção, colocou o batal Para o gol Gol do porco Seu do aniversário do filme, já brinquei não Um abraço, Yuri Show de bola, garoto Parabéns, felicidade Girou para o gol Para o gol Gol do porco Recuperou o goleirão, já está aqui dentro do gol André recebeu, clareu, atenção, atirou Salva para o gol Gol da Juve Banda aqui para o goleirão Arrozão Já sai jogando, já busca lá na frente O Yuri, ele recebe Faz bem o pivô Aí de um Pesa o giro, colocou Pro goleirão Arrozão E o Yuri, o Yuri, o craque da camisa número 20 Marcação, está sem goleiro Atenção, recebeu Demorou demais para fazer a jogada Ainda está sem goleiro O time do Porto é secado O gol vai marcar Atenção, colocou o batal O gol vai marcar Gol da Juve André André Camisa número 11 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti